Fala Mano tudo bem que faz game game time mais um vídeo de hoje é mais um vídeo de futebol porque vocês gostam acho que vocês gostam muito de futebol então aqui em download eu esse aqui ó FTS Brazookas eu vou deixar os comentários do cara aqui na descrição esse jogo massa para instalar vai para ver é bem diferente que o outro então tá beleza foi isso aperto aqui em data instrair apertar esperar eu não preciso que já fiz o presentimento aqui ó beleza e o bebê é a mesma coisa perta peraí deixa eu assim aperto aqui instrair ó já instalou o jogo eu vou instrair aqui porque já foi que eu vou mudar de novo a gente deixa o like que eu vou chegar a 80 inscritos eu faço um inscrito por favor vamos ver essa meta máxima é minha meta agora também eu compartilho eu faço um inscrito comigo daqui beleza então eu acho que é o mesmo é o mesmo vou instalar assim ó a data tá bom depois vai o bebê beleza deixa o like por favor fortalecer nosso canal nossa eu falei nosso que eu não assisti todo mundo aqui nosso canal tá compartilha acho que eu convido um amiguinho para ver nosso canal também beleza vamos chegar a 100 inscritos no Maxon Abuse Game vamos chegar a 100 inscritos no Maxon Abuse Beleza é a meta dele já 100 inscritos Ajuda ele lá na qual eu acho que tá não vai ter 4 inscritos tá aperto em cima copiar vem aqui aqui eu vou fazer o Android data Android data e aqui extrair tá instalando beleza tá instalando bom jogo mesmo cara eu morro do cara vou deixar esse crédito descrição para baixar instalou então fica game gameplay valeu e aí 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 Am I Where are you now? Where are you now? Under the lights, the face lights Shed the heart, I am Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in fantasy? Where are you now? 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 Where are you now?